Olá, tudo bom? Eu espero que sim. Vamos embora com os nossos vídeos, os nossos temas. Se você gostar da proposta do canal, se inscreve, deixa seu like, seu comentário, tá? Se quiser uma consulta comigo, me chama lá no WhatsApp, tá? E é isso. Vamos seguir? Vamos lá, né? Jean Yaman, Jean Yaman na mesa é o seguinte, a gente tem visto aí as fofocas, né? Os comentários, as calúnias em torno de Demetrius Demir, falando que ela traiu o marido, que ela bebe, que o Yuzhan não aguentava mais ela, por isso que pediu o divórcio e tal. Querendo queimar a imagem da Demetrius Demir. Vamos ver se Jean Yaman sabe disso, se ele souber, se ele pensa em sair em defesa dela, alguma coisa, né? Vamos ver, né? Jean Yaman já está sabendo dessas fofocas a respeito de Demetrius Demir, sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Vamos lá. Dez de copas. Opa. Vamos ver. Ele acha que é um problema de família. Ele acha que sim. Ele sabe, tá, gente? Ele sabe, ó. As estrelas, ele já ficou sabendo das notícias pela internet, tá? Então, ou ele viu alguma coisa, alguém contou algum post, alguma coisa, algum comentário lá da Turquia pra ele, ele tá sabendo sim. Ele acha que a pessoa realmente quer prejudicar, quer atrapalhar a vida dela, tá? Ele desconfia sim dos rancos, o inimigo, tá? Vamos ver, bom, aqui a gente viu que sim, né? Vamos ver se ele pretende fazer alguma coisa, né? Ele pretende sair em defesa da Demetrius Demir, tá? Ele pretende sair em defesa da Demetrius Demir? Jean Yaman fará alguma coisa pra defender a honra de Demetrius, pra ajudá-la nesse sentido? Sim ou não, tá bom. Então, nós vamos ver se o Jean fará algo, né? Jean Yaman fará algo pra defender Demetrius Demir? Quatro de paus. O carro. Não. Ele vai observar, ó. Ele vai se manter distante, ele não quer confusão, gente. Não quer. Ele tem dúvidas, às vezes, tem vontade de falar com o Jean, um beijo não, tá? Rende pau, beijo ele tomando de tudo no limite, vai ficar em silêncio. Vai ficar calado. Então, a segunda pergunta desse vídeo é... Jean Yaman sabe, né? A gente viu na primeira abertura que sim, ele já ouviu falar na internet, alguma coisa já chegou aos ouvidos dele. Tá? Ele vai tomar alguma atitude para defender Demetrius Demir? Por enquanto, não, tá? Ele acha que isso passa com o tempo, tá? É mais por conta do divórcio e tal. Mas, ele não pretende se manifestar, não. Tá bom? Então, é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.